Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nessa videoaula a gente vai discutir um jogo super interessante, que é o Game of Chicken, ou em português é o jogo do covarde, ou na tradução literal, o jogo da galinha. E a gente está nessa moda de Round 6 no Netflix, batatinha frita 1, 2, 3, então vamos entrar nessa onda e vamos discutir um jogo também autodestrutivo. Mas não é um jogo de criança, é um jogo de adolescente. Imagina essa situação, sem dar spoiler, imagina dois adolescentes em seus carros dirigindo a mil por hora, alta velocidade, em sentido oposto, um contra o outro. Eles vão se aproximando, vão se aproximando, vão se aproximando, o que pode acontecer, o que vai acontecer com esses jovens. E aí, quais são as regras desse jogo? Super simples de entender as regras desse jogo. Nesse movimento, nessa dinâmica, o primeiro que ficar com medinho e desviar, arregar, ele vai ser taxado pela turma, pelo grupo de arregão, covarde, ou chicken, lesgalinha, covardão. Não é nada legal, né? E o que fica firme e forte e não desvia, ele é o valentão e passa a ser admirado por todo o grupo. E é óbvio, né? Se nenhum dos dois abrir mão, se nenhum dos dois desviar, os carros vão bater e eles vão morrer. E ninguém quer morrer nessa situação, né? Ia ser deirar o ridículo aí, né? Então, o que será que vai acontecer? Parece estranho, mas essa dinâmica, esse jogo, ele pode ser visto também naquele filme Rebelde Sem Causa dos anos 50. O que será que vai acontecer? Esse jogo é bem interessante porque ele mostra pra gente como a competição exacerbada, terrenha entre competidores, pode acabar levando a uma autodestruição, a uma destruição mútua. Então, vamos ver o que vai acontecer? Uma ótima aula! E olha só, outro jogo interessantíssimo pra gente, outro jogo clássico e muito curioso, é o Game of Chicken, ou em português, é o jogo do covarde. Chicken em inglês, dependendo do contexto, pode ser chamado de covarde, pipoqueiro, dentre outros termos não tão bonitos pra quem arrega, vamos dizer assim. Esse jogo também é conhecido aqui no Brasil como o jogo da galinha. É a tradução literal de Game of Chicken, jogo da galinha aí pro português. Então, como é que funciona esse jogo? A gente tem dois adolescentes, ou duas pessoas quaisquer, que eles estão em seus automóveis, estão em seus carros, estão dirigindo numa estrada de pista única, pista simples, um contra o outro, em direção inversa, um de frente pra outro, correndo a mil por hora. O primeiro que desvia, ou seja, o primeiro que arrega, o primeiro que é covarde, o primeiro que pipoca, é chamado de covarde, chicken em inglês. E o que continua seu trajeto vai reto, não desvia, não arrega, não se acovarda, ele passa a ser admirado pelos seus colegas, como o corajoso, o forte, o valentão. É claro que se ninguém desviar, pô, os carros vão bater e os dois vão morrer, né? E nenhum dos dois jogadores vai querer morrer, óbvio, né? Então eles vão fazer de tudo que eles podem fazer no limite pra não morrer. Coisa de americano maluco mesmo isso daqui, né? Inclusive, uma representação do Game of Chicken, do jogo do covarde, do jogo da galinha, que a gente vai discutir, pode ser vista também no cinema, naquele filme Rebelde Sem Causa, dos anos 50. Então como que a gente representa isso aqui da forma matricial? Então note que o Game of Chicken, o jogo do covarde, ele é um jogo simultâneo, certo? No qual os dois motoristas, os dois adolescentes aqui nesse caso, vão ter que decidir juntos. E ele é um jogo finito, de uma rodada. Só tem uma rodada nesse jogo, ele não é um jogo repetitivo, tem uma rodada e acaba. Então a situação é justamente essa. Eles estão caminhando um de frente pra outro, ou eles decidem desviar, ou eles decidem ir reto e aí podem bater e podem morrer. É óbvio, é óbvio que eles vão buscar maximizar os seus interesses. E o principal interesse das partes aqui é não morrer. Ninguém quer morrer. Esse é o pior cenário. Então o pior cenário pras duas partes são os dois jogadores, os dois motoristas, não desviarem. E haver a colisão e acabar com o falecimento dos dois. Ninguém quer isso. Então eles preferem ser chamados de covarde, arregões, chicken, inglês, do que morrer, né? É melhor ser um covarde vivo do que um valentão morto, pra eles, tá certo? Então vamos ver as matrizes aqui de peió. Então ó, quando os dois jogadores desviam, quando os dois motoristas desviam, os dois são chamados de covarde. Então cada um ganha zero de utilidade. Ah, eu vou ser um covarde, mas você também é. Então tamo igual. Não vou me sentir tão mal, porque se eu sou covarde, você também foi. Tamo junto. Agora, se o motorista dois desvia ou se acovarda, e o motorista um não desvia, hum, aí o motorista um é admirado pela turma, como valentão, como forte, e o motorista dois fica taxado de covardão, galinha, chicken, arregão. E aí ele perde um de bem-estar. Agora, caso contrário, se o motorista um se acovarda, desvia, e o motorista dois não desvia, é o contrário, né? Então o motorista um fica taxado de covarde, arregão, e o motorista dois, admirado pela turma. Então o motorista um perde um de bem-estar, de utilidade, e o motorista dois ganha dois de bem-estar, ganha dois de utilidade. Aí o pior cenário para os dois é quando os dois não desviam. Vai haver a colisão e os dois morrem. Olha quanto que eles perdem de utilidade, infinito, né? Sem, perdem de bem-estar, perdem de utilidade, porque os dois vão morrer. Ninguém quer morrer. Então vamos dar uma olhada na estratégia de cada um aqui. Estratégia do adolescente um. Se o adolescente, se o motorista dois desviar, marcar aqui desviar, o que o adolescente um faz? Ele desvia e fica com zero, ou ele não desvia e fica com dois? Opa! Ele não desvia e fica com dois. E se o adolescente dois não desvia? O que o adolescente um faz? Ele desvia e fica com menos um, ou ele não desvia e fica com menos cem? Hum, é melhor desviar. É melhor ser um covardão, um arregão vivo do que um valentão morto, né? Então aqui ele desvia. Então note que o adolescente um, ele não tem estratégia dominante. Então a sua estratégia, a sua escolha vai depender do que o adolescente dois fizer. Agora vamos dar uma olhada nas estratégias do adolescente dois. Se o adolescente um desviar, o que o adolescente dois faz? Ele desvia também e fica com zero? Ou ele não desvia e fica com dois? Hum, ele não vai desviar. Ele vai ficar com dois. E se o adolescente um não desviar? O que o adolescente dois faz? Ele desvia e fica com menos um de utilidade? Ou ele não desvia e morre e fica com menos cem? Ele desvia. Melhor novamente ser um covardão vivo do que um valentão morto. Então ele vai desviar. Perceba que o adolescente dois também não tem estratégia dominante. A escolha do adolescente dois vai depender do que o adolescente um decidir. E note que aqui nós temos equilíbrio de Nash. Equilíbrio de Nash onde a gente tem as marcações conjuntas aqui. As estratégias das escolhas dos participantes dado que o outro está fazendo. Nós temos dois equilíbrios de Nash aqui. Que é quando um desvia, o outro não desvia. Para as duas situações. E por que esse jogo é tão interessante? Esse jogo é extremamente interessante e tenso. Porque imagina essa situação na vida real. A gente sabe que o equilíbrio de Nash, o ótimo aqui, é um dos dois desviar. Agora, para um dos dois desviar, isso quer dizer que um vai acabar ganhando esse jogo. Vai ser admirado. E o que desviou, ele vai perder. Ele vai ser taxado como covarde, como arregão, como tique em inglês. Então imagina isso aqui na vida real. Você está lá no seu carrinho, dirigindo contra o seu amigo. A milhão, numa via de pista única, pista simples. E você sabe que se ou você ou ele não desviar, vocês dois vão morrer. O que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que essa decisão de desviar ou não desviar, ela vai ser tomada no último segundo. Imagina que nervoso, né? Você está lá, milhão, milhão, milhão. Ninguém desvia, ninguém desvia. Você está vendo o que vai bater, está vendo o que vai bater. Porque um dos dois vai ter que abrir mão, um dos dois vai ter que desviar, senão os dois vão morrer. Então, dado que o equilíbrio de Nash é desvia e não desvia, um dos dois desviarem, essa decisão vai ser tomada no último minutinho. Porque quem desviar vai acabar perdendo, vai acabar ficando na pior. Então, esse equilíbrio de Nash, ele envolve uma, entre aspas, entre aspas, porque é sempre melhor ser um arregão vivo do que um valento amor, mas vai envolver, entre aspas, uma perda de bem-estar de uma das partes. Por isso que é tão tenso esse jogo aí. E como que a gente reflete isso para a nossa vida real, para a nossa vida cotidiana? Vou usar um exemplo esdrúxulo aqui para vocês. Imagina que você está convivendo com a sua mulher, ou com o seu homem, com o seu amigo, com a sua amiga, seu companheiro de quarto, e você percebe que está acabando o papel higiênico da sua casa. Você está fazendo bom uso do banheiro, bota a mão ali do ladinho para ver o papel higiênico e ver que ele está cada vez mais fino o rolo. Ele está acabando mesmo. E o seu colega também nota que o papel higiênico está acabando. Olha que interessante. Tem que comprar mais papel higiênico. Quem for, entre aspas, o premiado que tiver que comprar mais papel higiênico, de certa forma, ele vai ter que perder bem-estar. Porque ele vai ter que se locomover e ir até o supermercado, comprar papel higiênico e voltar, enquanto o outro, o bonitão, vai ficar na sala vendo TV. O que que provavelmente vai acontecer nesse jogo? O que provavelmente vai acontecer nesse jogo da vida real, que é parecido com o Game of Chicken aí, com o jogo do covarde, é que as partes vão acabar decidindo isso no último minuto. Um vai ter que abrir mão, porque o pior cenário para os dois aqui, que seria esse quadrante da morte, seria eles deixarem o papel higiênico acabar. Então, quando estiver faltando uma folhinha para o papel higiênico acabar, uma das partes vai ter que ceder. Uma das partes vai ter que abrir mão. Uma das partes vai ter que desviar. Vai ter que ir lá comprar papel higiênico. Enquanto a outra vai ter o benefício sem ter que ter tido esse esforço aí. Tá certo? É óbvio que se esse jogo, por exemplo, do papel higiênico fosse infinito, não finito, fosse de diversas rodadas e não tivesse fim, as partes poderiam ir revezando, né? Ah, um dia você vai comprar papel higiênico, outro dia eu vou e a gente fica bem nessa. Agora, o problema é quando o jogo é finito, ele acaba em uma rodada. E aí? Quem vai lá comprar papel higiênico? Quem vai desviar? Complicado, é um jogo tenso. E assim como ocorre com papel higiênico que eu comentei, esse exemplo esdrúxulo, assim como ocorre aqui no exemplo dos carros, em outros exemplos corporativos da vida real também ocorre. Onde a decisão, nesse jogo tenso, de alta tensão, vai ser tomada no último minutinho. E uma das partes vai ter que ceder. E a outra vai ter um benefício em função desse desvio, dessa sessão. Tá certo? E aí é um jogo de resistência, né? É um jogo psicológico. Você tem que aguentar até o último minuto. Quem aguenta mais aí? Se o jogo é finito, se o jogo acaba. Se o jogo não acaba, as partes vão perceber que elas podem ir revezando. E brincadeiras à parte, e também literalmente exemplos da nossa vida privada à parte, quando a gente traz esse jogo Game of Chicken, jogo do covarde, jogo da galinha, para o mundo das finanças, para o mundo da economia, da economia política, economia internacional, esse jogo ilustra muito bem a situação na qual a competição exacerbada pode levar a uma situação de destruição mútua. Seria nesse caso, analogia, né? Os dois motoristas, os dois adolescentes não desviarem. Tá aqui, ó. Os dois vão morrer. Se eles não cederem, se eles entrarem numa competição ferrenha, vai ter a destruição mútua dos dois aí. Não vai ter jeito. Então, quando a gente fala, por exemplo, de situações econômicas e políticas, a gente pode pensar no conflito da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Se os dois continuassem competindo ferrenhamente na questão do armamento nucleário, e possivelmente um atacando o outro, e isso iria levar a eles à destruição mútua. A mesma coisa para as empresas. Tem alguns cenários para as empresas, se elas entrarem numa competição muito forte, muito selvagem, isso pode levar elas à autodestruição, né? A destruição mútua. E, novamente, esse é um jogo muito tenso, porque as partes aí, elas não têm tanto incentivo assim em ceder. E se houver algum desvio, alguma sessão, vamos dizer assim, alguma concessão, seria via muito esforço de negociação, muito tempo aí, muito esforço jogando, decidindo conjuntamente, ou com negociação, né? Agora, uma perguntinha importante. Vamos supor que, se um dos dois adolescentes, se um dos motoristas, ele ameaçasse não desviar de jeito algum. Então, vamos pegar aqui o motorista 1. Se ele ameaçasse não desviar, por exemplo, dar luz alta, acelera, arranca o motor, ele ameaçasse ficar firme, não desviar de jeito ou maneira. Essa seria uma ameaça vazia? O que é uma ameaça vazia? Uma ameaça vazia é uma ameaça que não vai ser cumprida. Essa seria uma ameaça vazia por parte do adolescente 1? Será que ele cumpriria essa ameaça de não desviar? Ou ele desviaria? O que iria acontecer? O que vocês acham? Vamos dar uma olhada? Olha só, vamos pegar o jogador 1. Se o jogador 1 não desvia, o que o jogador 2 vai fazer? O jogador 2, se o jogador 1 não desvia, se ele está dando essa ameaça, que ele não vai desviar de jeito nenhum, o jogador 2 vai desviar. Ele vai ficar com menos 1 em vez de menos 100. Qual vai ser o payoff do jogador 1 nesse caso? Vai ser 2. Então, aqui, se o jogador 1 não desvia, o jogador 2 vai acabar desviando. Então, o payoff do jogador 1 vai ser igual a 2. Agora, vamos ver se essa estratégia de não desviar ela é vazia ou não. Novamente, uma estratégia vazia, uma ameaça vazia, é aquela ameaça que não faz sentido ser cumprida, que o jogador não tem incentivo para cumprir. Então, vamos ver aqui se o jogador 1, se o adolescente 1 desviar. O que vai acontecer se o jogador 1 desviar? Então, se o jogador 1 desviar, marca aqui desviar, o jogador 2, certamente, se ele agir racionalmente, ele não desvia, certo? Porque ele é reconhecido como portão, ganhar 2, em vez de desviar e ficar com 0. Então, aqui, o jogador 2 não desvia. Uma vez que o jogador 2 não desvia, o resultado do jogador 1 vai ceder, o payoff do jogador 1 vai ceder, menos 1. Perceba que o resultado disso, é que, de fato, o jogador 1, ou o jogador 2, se ele fizesse essa ameaça, ele tem super incentivo, de cumprir essa ameaça de não desviar. Porque é onde ele vai ter o maior payoff, o maior resultado. Uma vez que o jogador 1 não desvia, e está dando todos os sinais possíveis, imagináveis, que ele não vai desviar, dando luz alta, buzinando, xingando, fazendo gestos, que ele não vai desviar, que ele está comprometido com essa estratégia. Se o jogador 2, se o adolescente, se o motorista 2, agir racionalmente, ele vai acabar desviando, e isso daqui vai gerar o maior payoff possível para o jogador 1. O que torna o jogo ainda mais tenso. Porque essa ameaça de não desviar, de manter o rumo, manter a direção, para qualquer um dos jogadores, se a gente fizer esse mesmo racional para o jogador 2, vai dar a mesma coisa, ela é super crível, ela é super forte essa ameaça. Tem incentivo da pessoa cumprir a ameaça de não desviar. Porque dado que a outra parte vai agir racionalmente, o motorista que estiver fazendo essa ameaça de não desviar, ele vai obter o seu maior payoff, o seu maior resultado, com essa estratégia que ele está ameaçando adotar, de não desviar nesse caso. Então, se qualquer um dos motoristas aqui ameaçasse não desviar, não é uma ameaça vazia, é uma ameaça forte, é uma ameaça crível. De fato, ele pode se comprometer a não desviar. Ele tem sim incentivo a cumprir com essa ameaça. O ameaçador, nesse caso, ele vai ter o seu maior payoff com essa estratégia que ele está ameaçando adotar. Super tenso, né? Ó, jogo bom esse, hein? Jogo da corrida armamentista na Guerra Fria. Quase acabou com o mundo isso daí. Aí a gente tem as decisões dos Estados Unidos e da União Soviética. Quais são as decisões? Quais são as estratégias de cada um? A União Soviética pode decidir se armar até os dentes ou se desarmar. Mesma coisa para os Estados Unidos. Eles podem decidir se armar até os dentes ou se desarmar. Se os dois se armam, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, ok, eles vão estar em risco, tá? Mas protegidos, tá claro? Se os dois se desarmam, os dois estão em segurança. Estão sem, estão bem. Agora, se a União Soviética se arma e os Estados Unidos se desarma, hum, deu ruim aqui, hein? A União Soviética vai estar safe, de boa na lagoa, vai estar em segurança e super poderosa, com armamento até os dentes. Os Estados Unidos, ao contrário, ele vai estar em situação de risco e também vai estar enfraquecido. E o contrário também é verdadeiro. Se os Estados Unidos se arma até os dentes e a União Soviética não se arma, se desarma, os Estados Unidos estão de boa na lagoa, estão safe, seguros e poderosos. A União Soviética, não. Ela está em risco e enfraquecida. E aí? Tem equilíbrio isso daqui? Vamos ver. Qual que é a estratégia da União Soviética? Se os Estados Unidos se armarem, o que ela faz? Então, os Estados Unidos se armou aqui. O que ela faz? Se arma também e os dois ficam e ela fica em risco ou ela se desarma? E além de ficar em risco, ela fica enfraquecida. Qual vai ser a estratégia dela se os Estados Unidos se armar? Se arma também. Ah, ela vai se armar. E se os Estados Unidos se desarmar? Fala, galera, paz e amor. Pombinha da paz. Vamos lá. Vamos destruir o mundo. Então, me desarmer. Pronto. O que a União Soviética faz? Ela se desarma também e fica em segurança ou ela se arma? E além de ficar em segurança, ela fica poderosona. Acho que ela se arma, né, também? Com certeza ela vai se armar também. Tem estratégia dominante com a União Soviética? Sim. Sim. Ela vai se armar. Sempre. Independente do que os Estados Unidos decidir. Sempre. Ela vai se armar. Tem estratégia dominante. Vamos ver os Estados Unidos. Qual que é a estratégia dele? Ele vai se armar ou não vai se armar? Se a União Soviética se armar. Então, a União Soviética decidiu se armar. O que os Estados Unidos fazem? Ele se arma e fica em situação de risco, né? Pode tomar guerra aí, os dois armados até o dente. Ou ele se desarma. Ele é paz e amor e aí ele fica numa situação de risco, ele pode ser invadido e fica enfraquecido politicamente. E aí? O que os Estados Unidos fazem? Se a União Soviética se armou. Ele se arma e fica em risco ou ele se desarma e além de ficar em risco ele fica enfraquecido politicamente? Se arma. E ele vai se armar. E como a União Soviética se desarma? Então, vamos supor aqui que os comunistas falam Ah, meu chapa, paz e amor, cansei de brigar com você, tô, desarmei. O que os Estados Unidos fazem? Ele se arma e fica seguro e poderosão? Igual no pedaço? Ou ele também se desarma e convive pacificamente com a União Soviética? Então, só fica a segurança mas ele abre mão de poder. O que os Estados Unidos vai fazer? Se armar também. Eita, ele também vai se armar. Olha, não tem nem herói nem vilão aqui. O que aconteceu? Os Estados Unidos tem estratégia dominante? Sim. Com certeza que é também se armar. Os Estados Unidos também vai se armar, sempre vai se armar independente do que a União Soviética vai decidir. Qual que é o equilíbrio? Qual que é o equilíbrio de Nash aqui? Os dois vão se armar. É o melhor para o mundo? Claro que não. Isso daqui quase matou a humanidade. Quase acabou com o mundo. Iminência de guerra nuclear. O ideal para o mundo é ambos se desarmarem. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Como que a gente pode fazer para os dois se desarmarem? Comunicação, sinalização, compromisso? Ameaça aqui da guerra, né? Não dá para ameaçar. O que a gente faz para sinalizar que você vai se desarmar? Difícil, né? Vai desativar plantas nucleares? O que você vai fazer para gerar um compromisso crível, forte que você vai se desarmar? E mesmo assim, se você se desarmar, puxa, talvez eu não me desarme também. Difícil, né? Coordenar essa situação. Complicado coordenar essa situação, tá? Então seria melhor para cada país e para o mundo se desarmar, né? Do que os dois se armarem. Mas a estratégia dominante de cada um deles vai levar para o armamento mútuo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido melhor a dinâmica do Game of Chicken, do jogo do covarde em português, ou na tradução literal, do jogo da galinha. Então é importante que a gente tenha entendido que o jogo da galinha, o jogo do covarde, o Game of Chicken, ele expõe uma situação na qual a competição ferrenha e exacerbada pode acabar levando os competidores a uma autodestruição, a uma destruição mútua. Então, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, ative aí o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.